Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos aqui nesse início de semana para nos encher da Palavra de Deus, nos nutrir dela, deixar que ela guie os nossos passos. E hoje nos acompanha a leitura de São Pedro. Então vamos olhar aí na nossa Bíblia. Segunda carta de São Pedro, peguem ali conosco, capítulo 1, do 2 ao 7. Segunda Pedro, do 1, do 2 ao 7. Ela nos diz assim, Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que por sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornásseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a perseverança, a piedade, e a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro nos coloca como as virtudes que são essenciais para a nossa vida, nossa vida e para a nossa vivência também em comunidade. Primeiramente, ele vai dizer a graça da gente conhecer Deus e Jesus Cristo. Todos nós, cada vez mais, precisamos nos colocar nesse sentido de ir a caminho e conhecer a Jesus. Meu irmão e minha irmã, essa é uma tarefa que nos é dada desde o início da nossa vida até quando o Senhor nos levar perto dEle. Nosso Deus é mistério, nosso Deus é amor, nosso Deus é compaixão. Então, com Ele nós aprendemos a viver. Aqui, São Pedro vai dizendo que tudo contribui para nós. Depois do nosso esforço, nós devemos nos colocar nas mãos de Deus. E quem realmente confia nele, pode realmente saber que vai ter a graça de muitas bênçãos para um conhecimento maior. Isso é muito lindo, porque é o próprio Deus que se dá a conhecer a cada um de nós. E olha que bonito, ele vai dizendo, quando nós estamos libertos de tudo que nos afasta de Deus, nós vamos começar a dedicar a nossa fé, nos dedicar a fé. Junto com a fé, diz Ele, devemos colocar as virtudes. Então, cada um de nós pode pensar, qual é a virtude que eu preciso viver? Qual é a virtude que mais falta na minha vida? Qual é a virtude que eu preciso me exercitar? É a paciência, é o amor, é a bondade, é tirar a preguiça, é ter mais ânimo. Qual é a virtude? Cada um de nós sabe qual é. Cada um de nós sabe aquilo que precisa para viver melhor. E Ele diz, Na virtude, vocês adicionam o conhecimento. Oh, que interessante. Então, eu sei quais são as virtudes? Eu sei o que cada virtude exige de mim? Então, eu preciso conhecer. Eu preciso me dedicar ao estudo. Eu preciso saber quem é Deus, saber o que são as virtudes, quem é o Espírito Santo. Nós precisamos ler. Nós precisamos aprender. Nós precisamos nos dedicar para cada vez mais sermos cristãos com mais conhecimento. Isso é uma tarefa de cada um de nós. Ele diz, Ao conhecimento, o autodomínio. Na medida em que eu conheço, eu vou me autodominar. Eu vou saber aonde eu preciso cuidar de mim, dos meus afetos, daquilo que não me leva para Deus. Do autodomínio à perseverança. Olha que bonito. Quando eu começo a estudar, quando eu vejo as virtudes, quando eu começo a fazer um caminho, aí me é pedido o autodomínio e perseverar nesse caminho. Talvez essa é a grandeza da nossa fé. Na perseverança, a piedade. Na piedade, o amor fraterno. E no amor fraterno, também a caridade. Todas essas coisas só têm sentido quando são levadas pela caridade. Quando eu faço por causa do amor. Quando eu me dedico a Deus por causa dele. Quando a caridade está na minha vida. Quando tudo o que eu faço, seja o conhecimento, seja o que eu tenho, eu coloco esse amor que é muito maior. Aí tudo isso tem valor. Meu irmão, minha irmã, São Pedro vai mostrando o nosso caminho como pessoas. Como pessoas que têm que caminhar para Deus. Ele vai nos dizendo qual é o caminho a trilhar. Então, a virtude, o autodomínio, o conhecimento, o amor, a perseverança, o amor fraterno e a caridade. Quando nós conseguimos juntar tudo isso em nossa vida, nós vamos estar caminhando para aquilo que ele diz no início. Conhecer Deus e Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, vamos trilhar esse caminho com muita coragem. Com muita perseverança. Porque somente a perseverança me leva a acreditar no Senhor e a trilhar esse caminho para o bem. Se cada um de nós pudermos nos deixar mover pelo Espírito do Senhor, se cada um de nós se colocar nesse caminho, com certeza Deus estará cada vez em nosso coração. E nós vamos poder ser como São Pedro deseja, cheios da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus te ilumine, que a palavra de Deus te mostre o caminho, que a palavra de Deus possa abrir a tua mente, para que, vivendo a virtude, nós vivamos o amor fraterno aos nossos irmãos. Esse é o caminho que Deus pede a nós. Esse é o caminho que devemos trilhar. Assim, podemos iniciar essa semana cheios da graça de Deus. Então, não desista, meu irmão e minha irmã. O conhecimento é a base para que a nossa fé cresça. Se eu não conheço, eu não sei quem amar. Se eu não conheço, eu não sei a quem eu devo adorar. Se eu não conheço, eu não posso viver as virtudes. Preciso conhecer, estudar, me empenhar para viver conforme o Senhor deseja. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.